Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, comparativo entre Adidas Duramos 2.0 ou 10 e o Rumfalco 2.0. Qual dos dois eu escolho? Depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E nós sempre estamos fazendo um comparativo aqui dos training que nós treinamos e com outros training que já treinamos. Para deixar aí uma opinião bem sincera para você adquirir ou no futuro próximo comprar esses tênis aí. E hoje nós vamos falar do Adidas Duramos 2.0 e o Adidas Rumfalco 2.0. Qual desses dois tênis eu gostei mais? Esse aqui pesa 223 gramas no número 42 e esse aqui pesa 205 gramas. do número 42. Mas antes de começar a falar desses dois tênis, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Apertar o sininho de notificações. Agora aperta todo para ver se sua inscrição está feita. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Deixe seu like ou deixe seu deslike e no final deixe seu comentário falando desses tênis aí. Vou começar falando do Adidas Rumfalco 2.0. Um tênis com 10 milímetros de drop com cabedal meio sintético com a forma muito boa para quem tem o pé gorro, para quem tem o pé enfeitivo achatado. Ele tem uma flexibilidade muito boa. A tecnologia dele é esse nome aqui, está vendo esse nome aqui? É a tecnologia que a Adidas usa nesse tênis aqui. Ele veio muito melhor do que o número 1, que foi o Adidas Duramos SL. Esse aqui, ele veio com a estrutura totalmente mudada na sua forma, na sua maneira que a Adidas colocou nele. Não mudou, aqui o cabedal mudou um pouquinho, porque no DSL aqui era bem solto. Muitas pessoas não gostavam porque saía. E a Adidas consertou colocando aqui um grip aqui atrás, mas nem muito duro. Também nem muito mole demais, que deixa um conforto. Tem um pouquinho de espuma. Ele dá um desconforto aqui. Nessa parte aqui, quando você corre com meia bem baixa, mas quando você corre com a meia mais lá em cima, não tem esse desconforto. É um tênis aí muito top para quem gosta de fazer longões até 35 quilômetros. Eu corro uma maratona com ele tranquilo. Mas eu indico esse tênis aqui para você correr provas de 1 a 32 quilômetros, porque ele vai te dar tudo o que você precisa. Esse aqui, esse Adidas Duramos 2.0, veio perfeito para quem gosta de meia maratona e fazer aqueles longões de 32 quilômetros. Olha, um tênis muito top, que está aí baixinho. Eu comprei ele abaixo dos R$ 200, você tem que ficar esperto aí nas promoções, porque aparece 100 promoções boas aí. Ih, está vindo aí a Black Friday, esse tênis aqui vai dar por menos de R$ 190, fique tranquilo. E agora vamos falar sobre o Adidas Rumfalco 2.0, 10mm de drop, com a flexibilidade também. Só que o cabedal é em meche, mas meche sintético e tem duas camadas, coisa que no Duramos não tem. Só que ele é muito gostoso de correr com esse tênis aqui. É muito gostoso. Por quê? Quando eu calço esse tênis aqui, o meu pé fica perfeito. Não fica folgado, nada dele, não faça amarração tranquila, fica muito... Já no Adidas Duramos 2.0, ele é um tênis mais aberto, mais larguinho e você tem que amarrar muito bem. E o seu pé fica muito folgadinho lá dentro. E eu gosto, eu gosto quando o tênis segura meu pé para eu correr. E esse tênis aqui, ele tem um amortecimento incrível, incrível. E principalmente, a construção dele, a construção dos dois tênis é muito boa. Mas a construção do Rumfalco 2.0 supera o do Adidas Duramos. É muito... É dois tênis totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Você vai ver a estrutura, a maneira de correr. Você vai sentir... Eu gosto. Olha, esse aqui eu faço treino até 32. Com uma maratona tranquilo, mas com algumas ressalvas. Já esse aqui, eu faço de 1 a 42 quilômetros. Tranquilo, porque eu já fiz 32 quilômetros com esse tênis aqui. E ele me deu tudo que eu pedi. Eu fiz 17 com esse aqui, eu gostei. Mas ainda não fiz aquele treino para ver se ele dá aquilo. E vocês vão estar aí acompanhando aí quando eu fizer. Olha, entre os dois. Olha, são dois tênis muito bons. Esse aqui para treinos longos, para você fazer aquele treino para uma prova. E esse aqui para você correr a sua prova. Cara, dois tênis fantásticos. Para quem está acima do peso. Para quem está aí procurando tênis para caminhar. Para quem está aí procurando tênis para academia. Para quem está querendo um tênis aí para o dia a dia, para trabalhar. Adidas Duramos 2.0 ou 10. Ou Duramos Adidas Ron Falco 2.0. Dois tênis maravilhosos para você desfrutar. E eu quero dizer uma coisa para você. Esses dois tênis na sua mão. Pode ter certeza. Passa dos 2 mil quilômetros. Correndo mil com um, mil com outro. Tranquilo. Porque tem durabilidade boa. E eu quero falar, esse aqui, o Duramos é novo. Mas eu quero mostrar o Adidas aqui atrás. Ele já passou aqui mais de 400 quilômetros. E o tênis continua intacto no vinho. Nenhum desgaste na estrutura desse tênis aí. Aí fica agora para você. Duramos 2.0 ou Ron Falco 2.0? Eu prefiro os dois. Mas o Ron Falco 2.0 sai na frente. Por questão do meu gosto de um tênis para a corrida. Então deixa o seu like agora. Deixa o seu comentário aí embaixo. Falando do que você acha dessa briga aí. Desses dois tênis aí. Um abraço e até o próximo review.